O professor de Alcópolis aprende pela segunda vez e exerce a função de diretor do meu grupo. Antes era a condição da Escola do Esporte, quando deu turno, né, professor? Primeiramente era a condição da Escola do Esporte. Gostaria de agradecer a presença do professor Arnaldo, que também está empenhando o possível para a nossa cidade, desde os jogos abertos, se projetar no cenário de escrutínio. Boa noite a todos. Um abraço para o professor José Alcópolis da SEM, Dr. Carlos Alcópolis de Alcópolis, Parque do Brasil. E agradeço também ao convite, fazer parte da mesa desta importância da área mundial. E como o professor José Alcópolis disse, mais uma vez, estamos à frente do esporte mundial. E esperamos fazer um bom papá e ser vencedor deste cargo, que na nossa intenção é fazer o máximo possível dentro das condições e que aparecem, enfim, em todas as cidades do Estado de São Paulo. Mas a nossa preocupação primeiro é fazer o bom papá para que o Monte Alto se destaque, como sempre se destacou, no cenário do arquivo de São Paulo. Muito obrigado. 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 Obrigado.